Fala minha tropa, tô aqui com mais um vídeo É galera, o Flamengo perdeu pro Olímpia E o gol foi anulado galera Aí tão falando que o São Paulo vai sair E muita gente tão falando que o São Paulo vai sair Mas não vai sair Porque a comissão técnica falou São Paulo não vai sair E também galera, como vai sair Como vocês sabem, eles queriam pelo menos ir pra semifinal E perderam nas oitavas de final galera E derrubaram os jogadores do Flamengo Muitos jogadores feijos Devem ter se lesionado, se quebrado todo Gabigol triste, é galera O Flamengo tá numa situação ruim Muito ruim de dinheiro Essas coisas Eles não podem vender o Gabigol Porque o Gabigol é um jogador muito bom Pedro eu acho que já vai sair E falou valeu minha tropa